Um pouquinho antes de eu sair, eu tinha entrado no processo seletivo do Novo já. E aí acho que vale a pena contar como é que foi que eu... Que é, na verdade, a sua pergunta, né? Como é que eu fui parar como candidato a prefeito de São Paulo pelo Partido Novo. Então, o que acontece? O Partido Novo, que é uma das coisas que eu gostava também do Novo, que me cativou, é esse negócio de ter processo seletivo. É um negócio interessante, né? Porque você respeita o tabuleiro da política, mas você fala assim, eu vou escolher o meu candidato de acordo com alguns critérios. Que pode ser critérios políticos, podia ser assim, mais seguidores no Instagram. Enfim, pode ser mais famoso, pode ser... Tem partido que seleciona assim, né? O cara é famoso, então o cara é artista, ele vai dar voto. E relacionamento acontece também, mas às vezes acontece, né? O Tiririca foi eleito assim, né? Foi um grande... Pô, votação absurda, né? Então, eu achei interessante esse método do partido de fazer processo seletivo e me inscrevi, né? Em maio do ano passado. Eu saí do Fundo Social em outubro. Então, eu já tava no processo do Novo. Comuniquei o Dório e falei, ó, tô no processo seletivo do Novo. Vou concorrer contra o Covas. Mas tudo bem. Ele falou, não, desiste disso aí. Pô, não precisa... Isso aí é a sua idade. Pô, você vai ficar perfeito. Você tem quantos anos? Tô com 37. Na época eu tava com 36, né? No processo seletivo. E aí, me inscrevi. Como é que funciona esse processo? Ele tem três fases. Caralho, eu tô acabadão, mané. Tá acabadão? Tô, cara. Eu tenho 35, parece 10 anos mais velho que esse cara. Porra. Você tem quantos? 30. É, nem mais não. Você tá com 35? Nem parece, fala aí. É, que é a barba. Essa barba. Essa barba, realmente. Tem a barba branca. Quando eu deixo a barba um pouco maior, aparece pelos brancos da barba também. É, dá uma envelhecidinha. É, meu pai tem a barba branca aqui, é meu irmão e a gente puxou igual. Tem a barba mais velha? Meu irmão é do meio. Eu tenho ele de irmão do meio e eu tenho o mais novo. Entendi. Mas, enfim. Então, eu entrei no processo. Você vai ser prefeito. É, eu falei, pô, quero ser prefeito. Por que eu tive ideia de querer ser prefeito? Pô, eu fui secretário municipal. Vi que dava pra fazer a diferença pra caramba com esse viés de trazer o setor privado, de ter meta, de entregar. E, cara, principalmente, que eu acho que é o grande diferencial de tudo, que é a mensagem, aliás, que eu gostaria de deixar aqui. É vocação, entendeu? Eu, agora, não sou mais candidato, o que eu tô fazendo? Eu voltei pra rua pra cuidar de morador de rua, entendeu? É o que eu amo fazer. A minha empresa emprega o quê? Catador, que também é da... Eu não saí da possibilidade de ser prefeito ou do secretário e fui fazer outra coisa, entendeu? Como muitos políticos fazem. Foi pra outro cargo político. Só pra me manter na política. Cara, é o seguinte, o que você gosta de fazer? Eu gosto de melhorar a vida das pessoas na cidade, entendeu? Então, pra mim, fez sentido você querer ser prefeito, porque eu falei, eu fui secretário municipal, eu fui presidente do Fundo Social do Estado. Daí eu volto pro município como prefeito e amplio o que eu já fiz. E, cara, a experiência foi muito legal do processo seletivo, porque eu tive que apresentar plano de governo, apresentei um monte de propostas, teve dinâmica de ver se eu sabia me comunicar bem e tal, se eu participo de debate e tal, eleição municipal, uma coisa... E, cara, obviamente, uma grande parte desse processo foi a análise do curricular. Que aí não é só os diplomas. É tudo o que eu já fiz na vida, entendeu? Então, porra, desde o meu primeiro emprego, com 16 anos, com professor de inglês voluntário na ONG pra atletas do Centro Olímpico, depois eu fiz da Beraca 12 anos, essa empresa que eu contei dos insumos sustentáveis, depois a Arca que eu fundei, depois a Reload, depois como secretário municipal, 2 anos, depois como presidente do Fundo Social. Então, cara, isso é o currículo. Na área acadêmica, eu estudei também 4 faculdades e me formei em uma. Como muita gente faz. Isso sempre ficou muito claro. Muita gente faz? Caralho, não, é tudo bem. Não, assim, tem muita gente que começa uma faculdade e aí fala assim... Ah, tá, mas por que as pessoas fazem 4 faculdades? Não, eu me formei nas 4, de jeito nenhum. Ah, entendi. Assim, você começa numa, daí você... Sim, sim. Não é minha praia. Cara, eu não cometi esse erro. Eu parei no supletivo, estava tudo ótimo. E assim, o que acontece? E assim, o interessante do processo seletivo, que o Novo poderia aproveitar mais isso, é divulgar esse processo, se ele divulgasse o processo seletivo. A verdade, eu nem sabia que tinha essa porra. Não foi divulgado as fases. Não existe nenhum canal de comunicação do Novo, assim, realmente, o YouTube, não tem nenhum porta-voz, não tem nenhuma referência, os caras são muito ruins. Sim, é tudo fechado, cara. E aí que está o problema. Parece um mando de executivo tentando ser político. Aí que está a regrinha que eu falei, que o Novo tenta jogar a política numa regra privada e o negócio é público. Tem que dar mais satisfação, tem que ser mais transparente, porque se tudo isso tivesse acontecido, eu não teria sofrido o que eu sofri. Porque se cada uma das fases do processo seletivo tivesse sido mostrada, agora estamos na análise curricular. Pô, eu concorri com 76 caras, entendeu? Caralho! Não foi qualquer coisa. A primeira fase. Na segunda fase, eu concorri com 7. Na última fase, com 3. Entendeu? Então, isso os filiados, inclusive, cobravam durante o processo. Pô, que fase que está? Quem está com mais pontuação? Como é que está aí? Porque eu também queria saber, entendeu? Mas os filiados também e a população talvez queira também. Mas isso não é feito. É a minha impressão, e algumas pessoas que eu conheço já falaram, comentaram sobre isso, que o Novo tem uma centralização de poder muito forte no João, ao Moedo. Exato, exato. E que ele, talvez, por... Sabe aquele quando você cria um filho, você não quer deixar ele sair para crescer e voar? Sim. Aí você diz, não, não, ele tem que ser assim, meu filho. Sim. E parece que ele tem essa dinâmica. É, eu acho que tem a questão do filho e tem a questão do ego dele também, entendeu? Que é uma coisa que já tinham me avisado, várias pessoas que já tinham participado da construção do Novo, que me ligaram e falaram, Sabaraz, os caras vão te usar, meu. Porque como é que funciona? No Novo, você põe o dinheiro, você faz a campanha independente, você faz, entendeu? E o apoio do partido é muito pequeno. É assim, eu te dou a legenda, entendeu? Só que assim, é isso, mas não te dou a liberdade de falar o que você pensa. Que isso eu não sabia. Eu não sabia até que nível eu ia. Eu sabia que tinham algumas limitações. Obviamente, se eu chegasse lá e falasse assim, vamos aumentar o tamanho do Estado, criar um Estado forte, menos cidadão, mais Estado. Óbvio que daí não, entendeu? Mas isso no processo seletivo já teria sido identificado, entendeu? Aliás, as minhas contribuições públicas sempre foram liberais, entendeu? Desde os meus dois cargos, no público e no privado, sempre foi, pô, vamos participar da sociedade, vamos diminuir o Estado, vamos ter mais eficiência. Então, cara, o processo foi muito interessante. E se ele fosse divulgado, eu teria sido, acho que até para votos, é importante, era interessante para o partido. Sim, engajar para o pessoal, virar um negócio mais legal. Vamos poder votar naqueles caras do novo que estão... Não tem um trabalho de mídia no partido. Mas o que aconteceu comigo aí, né? Nesse processo todo, então, eu apresentei todos os meus currículos. Então, eu estudei nessa... Então, eu sempre deixei muito claro as faculdades que eu cursei, no português, claro, e formei. São coisas diferentes. O que você cursou e o que você se formou, certo? Sim. Inclusive, no meu LinkedIn, estava cursado isso, 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 formado isso daqui. Por quê? Porque no meu processo de trabalho, eu fui um pouco diferente dos meus amigos. Comecei a trabalhar com 16 anos, entendeu? E eu fiquei na beiraca, por exemplo, 12 anos, e eu ia para a Amazônia direto, é uma empresa internacional, então, eu ficava viajando vários países para trazer cliente para cá. Então, a faculdade, para mim, era o seguinte, eu ia fazendo de acordo com o que dava, entendeu? Então, eu cursei seis meses em relações internacionais na FAP, que eu sempre falei que cursei seis meses na FAP. Eu nunca falei que eu me formei em relações internacionais. Ninguém se forma em seis meses. Isso aí, jogar, me formaram na imprensa falando que eu tinha me falado quem jogou. O pessoal do partido, depois. Do próprio partido. Que eu vou contar como foi o processo de fritura. Mas, eu nunca falei que eu me formei. Tanto que tem uma palestra no meu Facebook e no Facebook da FAP, do ano passado, que eu estou do lado do Amoedo, e eu falei, uma pena que eu estudei aqui só seis meses, não pude me formar aqui, porque o curso era matutino, e eu trabalhava de manhã, então eu tive que me formar. Está lá, está gravado, entendeu? E assim, sempre ficou muito claro no meu currículo isso que eu entreguei o partido. Eu tive que entregar várias vezes, porque primeiro eu entreguei o partido no edital online, que tem no site. Depois, quando a empresa que eles contrataram, que eles contrataram uma empresa privada para fazer, tipo uma empresa de headhunting, sabe? Chama a Zeke. Eles me ligaram, eu tive que passar para eles também todo esse material de novo, e depois eu passei mais uma vez no final do processo, entendeu? Cara, não dá para vocês saberem o que está lá? Cara, os caras escrutinaram o negócio, entendeu? Inclusive, essa empresa privada que foi contratada, ela não só analisou meu currículo friamente, tipo histórico e diploma, eles fizeram tipo um perfil meu. É mais extrovertido ali, menos aqui, um pouco agressivo quando perguntado. Assim, puta de um negócio animal. Psicológico. Poxa, eu pergunto o quê? Pergunto sobre os mamilos deles e seriam avantajados. Futebol. Enfim, tem algumas situações assim de beco, né? De ficar no corner, que às vezes eu fico um pouco mais agressivo. Mas enfim, então eles fizeram todo um perfil que é legal para caramba. Eu vou guardar para o resto da minha vida. Foi um puta trabalho feito. Pô, da hora demais. Eu queria que alguém fizesse esse análise. É muito maconheiro. Mas é que tu não tem currículo, né? É claro que eu tenho, cara. Joguei Minecraft. Pô, tem skills, hein? Mas enfim, então como é que foi o processo? Ele começou em maio e terminou em novembro. Seis meses, cara. E foi um puta estresse, cara. Porque eu estava no governo do Estado. Inclusive, recebi uma própria ligação do próprio Amoedo falando, ó. Você está na fase final. Ele era presidente do partido na época. Você está na fase final. Mas você está no governo do Dória. É burrice isso. Pô, não sei se dá. Você sairia. Então eu saí do governo... Você foi por isso? Não. Foi também. Mas sem eu ter sido aprovado, entendeu? Entendi. Você vê a minha fidelidade ao processo e ao que os caras estavam propondo, entendeu? Mas para mim, o João pedir isso é uma burrice muito grande, tá ligado? Porque se eu sou líder de um partido e eu tenho uma peça fundamental dentro do Estado, que é meu aliado, eu não quero ele fora do Estado. Eu quero ele dentro do Estado porque ele é meu aliado. Ele vai me trazer informações. Ele vai ser uma peça minha dentro da parada, pô. É uma burrice muito... Então, assim, eu... Eu não saí só por isso, mas eu saí bastante por isso. Eu estava já incomodado com o Dória, que eu falei, com o negócio do Bolsonaro. Um combo, né? Foi um combo. Eu falei assim, cara, o Novo está me cobrando sair, o Dória está brigando com o Bolsonaro, coisa que eu acho que não estava entrando nesse nível, mas eu queria me dedicar de fato o processo seletivo com mais garra e queria sair bem do governo porque eu percebi que o Mauro ia tretar com o Dória também, entendeu? Porque... Pô, vamos sair numa boa, entendeu? Vamos sair numa boa. Não se identificou na questão política. É, o negócio começou a pegar e eu falei, ah, vou sair. Mas teve, sim, várias ligações minhas com o João Moedo dele pedindo para eu sair para ser aprovado no processo. Entendi. Ele nunca me garantiu que eu seria aprovado por sair, mas disse que se eu não saísse, ia ser muito difícil. Então, eu saí. Tchau. 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 Tchau.